Os homens já estavam na cadeia, mas apesar disso, comandavam as ações criminosas. Outros detalhes com a repórter Amanda Dantas. Foram expedidos 23 mandados de prisão pela justiça. Desse total, 21 foram cumpridos por 72 policiais civis aqui da região de Surubim e também do Departamento de Repressão ao Narcotráfico. Ao meu lado, o delegado Joselito Kerne, que é diretor de polícia especializada. As investigações tiveram início pelo Departamento de Narcotráfico e Combate ao Narcotráfico há cerca de seis meses e a partir daí, individualizando as condutas, foi possível a decretação dos 23 mandados. 11 desses mandados contra os detentes do sistema prisional de várias unidades e 12 contra pessoas que ainda estavam foragidas e que faziam parte da quadrilha. Dos 12, 10 foram capturados na manhã de hoje. A gente vê também que foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão. Esses detentos, eles comandavam essas ações de dentro do sistema prisional? Exato. Havia essa comunicação com integrantes da quadrilha que se encontravam fora do sistema e com a possibilidade, o cumprimento dos mandados de busca e apreensão, foram encontradas também armas e munições. Uma informação importante agora para quem não sabe o que fazer com móveis, eletrodomésticos e materiais. E aí